Vinícius, me explica, quando que eu devo comprar uma ação? Quando você compra uma ação, o que você está fazendo? Um negócio. Todo investimento que você faz, nada mais é que um negócio. Um negócio tão negócio quanto, por exemplo, comprar um carro. Quanto, por exemplo, comprar uma casa. Quanto, por exemplo, comprar uma participação numa empresa, abrir uma sociedade com alguém que você conhece. Como, por exemplo, comprar uma blusa. Como, por exemplo, comprar qualquer coisa. Todo investimento que você faz é um negócio. Então você precisa analisar aquele negócio. Se aquele negócio for bom, o lucro vai vir naturalmente. Entende? Você precisa analisar o negócio. Passo a passo para eu selecionar uma ação. Vou dar um breve resumo aqui, tá? Qual é o único fator encontrado em todo o planeta? Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer outro país. O único fator que faz o preço de uma ação subir. O aumento do lucro da empresa. Não importa o lugar. Não importa o país. Mas em todo o mundo a gente encontra esse mesmo padrão. E o único padrão. O que faz o preço de uma ação subir é o aumento do lucro da empresa. E isso faz total sentido. Quer ver? Imagina o que você tem em uma empresa. E essa empresa tem vendedores. E aí tem um certo vendedor lá. O nome desse vendedor é o Luiz Carlos. E aí, esse vendedor, ele gera um lucro gigantesco para a empresa. Ele vende para caramba. Ele fecha muito o negócio. E aí tem um outro vendedor que o nome dele é Vinícius. Esse cara não vende nada. Esse cara está sempre estagnado. Esse cara cada vez vende menos. Quem é o vendedor que vale mais? Quem é o vendedor que deve ter uma comissão maior? Quem é o vendedor que talvez deva ter regalias? O vendedor que gera mais lucro ou o vendedor que gera menos lucro? É natural. Quem gera mais lucro é mais valioso. Para uma empresa é exatamente assim. Quando eu analiso... Quando eu compro uma ação, estou fazendo o quê? Estou comprando uma parte de uma empresa. Quanto mais lucro aquela empresa dá, mais ela vale. Mais valiosa ela é, porque ela dá mais lucro. Galinha dos ovos de ouro. Isso é uma empresa que dá lucro recorrente. Quanto mais ouro tem nos ovos daquela galinha, mais vale aquela galinha. Faz sentido? Então, eu preciso investir em ações de empresas que aumentam o seu lucro. Esse é o primeiro ponto. Só que não adianta a empresa conseguir aumentar o seu lucro se ela tiver um endividamento muito alto. Vamos pegar o momento atual. Qual é o indicador de seleção de ações? O indicador de análise de ações? Anota. Papel e caneta isso daí. Anota. Qual é o indicador de ações mais importante para você analisar em 2021, 2022? Endividamento. Por quê? Imagina que tem uma empresa redondinha, que dá muito lucro, que cresce pra caramba, só que ela dá lucro e cresce as custas de endividamento. E ela tem um endividamento extremamente elevado, muito alto. Grande parte da dívida das empresas que têm ações na Bolsa é atrelada à nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros. Quanto que estava a taxa Selic em janeiro de 2021? 2% ao ano. Quanto que vai terminar a taxa Selic no final de 2021? 8%, 9%, 10% ao ano. Ou seja, a taxa Selic vai estar 4 ou 5 vezes maior. Em 2022, talvez a gente chegue até um pouco mais além. Talvez bata nos 10% lá, enfim. O fato é que essa empresa que se endividava pra caramba, aproveitou o momento em 2020 que a taxa de juros foi lá pra baixo pra pegar um monte de empréstimo, pra crescer, pra ter mais lucro, essa empresa, ela está extremamente endividada em 2021, onde a inflação está subindo pra caramba, onde as pessoas estão comprando menos, o consumo não está subindo, onde a taxa Selic está maior, as pessoas estão pegando menos empréstimos, menos financiamentos, a empresa talvez comece a vender menos. Talvez, não estou dizendo o que vai acontecer, não estou aqui pra prever o futuro. Já tenho maturidade suficiente a ponto de entender que eu não consigo prever o futuro. Só que essa empresa está muito endividada e ela pagava um certo juro pela dívida lá em janeiro de 2021. Agora ela vai passar a pagar 3, 4, 5 vezes mais juros pela dívida. Então, se a empresa vende menos e paga um juro maior pela dívida, ela reduz absolutamente o seu lucro e talvez, a depender do tamanho da dívida, ela comece a dar prejuízo a ponto de falir. Não adianta uma empresa ter muito lucro se ela não tem solidez nos momentos de crise. Uma ótima empresa pode virar péssima. Ah, Vinícius, mas aí nos momentos em que for ter uma crise, eu vou mudar da... Para, para, cresce, amadurece. Você não vai conseguir saber quando que vai começar uma grande crise ou não. Não vai, não tem como. É 100% impossível. E além disso, você tem que pagar um preço bom por isso, né? Imagina que você está comprando uma Ferrari. Digamos que uma Ferrari vale a 1 milhão de reais, tá? Sinceramente, eu não sou bom com carros. Eu não sei qual é o preço de uma Ferrari. Mas digamos que uma Ferrari vale a 1 milhão de reais. A específica que você está olhando. E aí te oferecem uma Ferrari por 800 mil e outra por 10 milhões. Qual que você pega? Eu pego a de 800 mil. Eu pego a de 800 mil.